Gente, faz tempo que eu não vinha num hotel tão antigo. Ele é tão antigo que dá medo, olha só, gente. Não dá? Mas ele parece bonito. Mas ele é antigo, muito antigo. Gente do céu, nunca vi num hotel tão antigo. É aqui, bora lá, vai. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Rosemieco. Eu sou o Fernando Henrique, esposo da Rosemieco. E hoje estamos em Poços de Calda, num hotel Minas Gerais. E o negócio é antigo, não é, amor? 1946. Eu acho que é de 1800. Gente, eu não sei, mas é antigo. É antigo, ó. Tanto que a luz liga sem você pôr o negócio automático. Então a gente não vai precisar pegar. Porque eu vou lá pro Fernando pegar outra chave. Mas eu vou mostrar pra vocês, parece uma boa localização. Parece que o mercado municipal é a três quadras daqui. É perto de uma pracinha, então tá bom. Eu vou abrir, mas eu vou mostrar pra vocês como é antigo. Olha a janela, gente. É legal que tem na casa da minha mãe, ó. Era assim, ó. Você também era assim, amor? É. Ó, que primeira coisa que vocês estão vendo. Vocês não estão vendo nada do hotel, mas vocês estão vendo a janela antiga do hotel, ó lá. Quem não sabe, você vira isso e você abre. E tinha umas garras de leão, geralmente, lá de fora pra prender. Não era, amor? Esse ela não abre, ó lá. Então é assim. Vamos lá. Mostrar. Este é o quarto. Deixa eu vir mais pra cá. Ó, como é antigo. Ó o telefone que é antigo. Parece ser de tecla, mas não é descalado, né? É, mas ó, é antigo. Antigo, gente. Mas assim é bonitinho, tá bem limpinho, mas é antigo. Olha como é antigo, vou provar. Ó, esse papel de sugestão de hóspede, sei se vocês conseguem ver, vou pôr na luz aqui. Mas aí tá até meio amassado, amarelado. É porque é antigo. É antigo, gente. Mas ó, é bonitinho, ó. Depois eu vou falar como que ele é pra vocês, gente, ó. O Fernando já tá fuçando ali no frigobar. Mas tem uma cor clara, legal, azul, assim. Tá bem limpinho mesmo, gente, ó. O chão tá brilhando do banheiro. Amênites antigos. Esse aqui é de hotel antigo, ó. Sabonete, ó. É bem fininho, bem antigo. Tem shampoo e o condicionador. Ó, ui, ui. Olha isso aqui, eu não gostei não, amor. Vem ver. Olha, gente, que não é um hotel tão barato pro espelho tá podre. E tem isso aqui dentro, olha isso. Feio, né? A toalha vem escrito Minas Gerais. Pra ver como é antigo. Porque hoje em dia eles alugam, né, amor? Não é? Então, aí tem uma cadeira antiga. Será que tem cofre, gente? Vamos ver se tem cofre. Não tem cofre. O negócio tá aqui dentro, precisa abrir sua mala. É um hotel bem simples mesmo. Tem cofre, gente, tem cofre aqui, sim. Tem um cobertor. Um ar-condicionado, uma TV. Frigobar, o Fernando já pegou uma água. Mas só tem água, gente. Não tem mais nada. Só tem água. Água, água. Pelo menos é barata a água. R$2,00 a unidade. Quanto que a gente tá pagando outro hotel, amor? Dos hotéis que a gente paga, geralmente é uns R$4,00, R$5,00, não é? R$3,00, R$4,00. É. E a comida, gente, tem um restaurante. Eles não têm aqui restaurante pra servir, né? Então, tem restaurante parceiro que eles entregam aqui. Mas, gente, olha como é antigo esse cardápio. Eu vou provar. Olha esse cardápio, amor. Segura aqui, amor. Segura. Vamos mostrar pro povo. Olha, gente. Olha que antigo. Oi, amor. Tá até sujo, não é? Oi? Não é mais esse? Isso aqui é das bebidas. Olha, gente. Como tá antigo. Tudo amassadão. Gente do céu. Tem até bola de pingue-pongue pra você comprar aqui, ó. Amor. Mas é o que tá aqui, ó. Você pode comprar bola pra lavar roupa. Ah, os preços não tá antigo, não. Se bem que tá mais barato que a outra. A gente pagou R$26,40 no Pestana. Aqui a camiseta tá R$16,00. E o cardápio do restaurante parceiro é esse aqui. Isso aqui é uma japonesa. Naquecida. Tem o estacionamento que você paga se você fizer pelo book. Se não, você não paga. Porque tava o nosso lá que a gente ia pagar R$997,00. Eles descontaram R$249,00 do meu cartão, que é a primeira diária. E aí cobraram mais R$900 e poucos reais. Porque falaram que é o estacionamento. Então, na verdade, estacionamento caro, né? Caro. Caro, gente. Absurdo o estacionamento. Muito caro, irmão. Não, mas olha pelo book. Ligem aqui. É, mas fácil ligar aqui, gente. Eu achei carinho. Ai, meu Deus. Tem fantasma. Ah, a janela fechou sozinha, gente. Ai, eu vou procurar, gente. Se eu achar alguma coisa de fantasma, a gente que morreu nesse hotel, eu vou colocar aqui pra vocês também, tá bom? Ih, tá bom. Agora o Fernandinho vai ligar pra mãe dele. Eu vou ligar pra mim avisando. Peraí. Beijo do gordo. Gordo mesmo. Aqui não tem a bíblia. Aqui tem, dentro da gaveta, uma lista telefônica de posto de calda. Antigo, 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 antigo. Vamos ver se é alguma coisa nessa gaveta. Tem? Gente, tem resto de bolacha nessa gaveta, ó. O que é, graças a Deus? Resto de bolacha, gente. As tomadas. Não fala se é 110, mas eu acredito que seja 110, gente, pelo que eu pesquisei. Tô cansada. Tô revoltada, fala pra sua mãe. Ela tá revoltada, pelo hotel antigo. Muito velho, fala que é muito velho, mais velho que eu. O hotel é de 920. E tem bolacha aqui, resto de bolacha na gaveta. Tem bolacha que não Pedro comeu aqui. Não Pedro comeu as bolachinhas. É. Olha aí pra sua mãe, que tem bolacha. Tem resto de bolacha na gaveta. Ai, gente, não limparam essas gavetas, olha só. Acabei de achar, olha. Alguém comprou alguma coisa na loja Aronis L. Gaspar no dia 24 de maio. E pagou 170 reais e 25 centavos. Mas tá, o resto tá limpinho, tá, gente? O Fernando ainda perguntou de 1900 e quanto que era o papel. Não é não, é recente. Meu pai, que eu liguei pra ele agora. Ai, deixa eu jogar fora isso aqui. Ele falou que é porque a cidade de Foz de Caldo é muito antigo. E não cresceu, ficou assim. Mas é antigo. Vamos ver, né, se o hotel tem algum plus que substitui essa antiguidade dele. Será que eu vou falar bem o modo desse hotel, hein, gente? Sei, não. Bom, pelo menos eu gostei que tem uma sojinha na rua de trás. Daqui a pouco eu vou comprar um doce lá. E é isso, né? Não tem guloseimas no quarto, gente. Então, ainda bem que a gente comprou lá no frango assado suspiro. E pipoca caramelizada. Gente, gostei de não ter limpado essas gavetas. Olha o que eu achei. Vou mostrar pra vocês. É um real, gente. Aí, ó, eu não acho nada com o meu equipamento detectorismo, mas achei aqui na gaveta. É uma zica. Não é não, amor? Só falta agora 999 milhões. Só. Detalhe. Pronto. Gente, eu vou falar a verdade sobre esse hotel. Eu adorei. Sério mesmo, gente. Ele tem uma ótima localização. É muito bom. Esse aí, por exemplo, é o salão de jogos. Tem um pula-pula gigante ali. Achei bem legal pra criança. A área que você pode ficar. A gente conversou com a primã do Fernando aí. É bem extensa. Tem aí o seu bar também. Que é bem gostoso. Tem um drink. Sem álcool maravilhoso. E assim, gente. É esse aí. Gostei muito mesmo. Ele, se não me engano, era laranja com abacaxi, cereja. Nossa, era muito bom. Eu não sei do que era. E assim. Compensou. O preço é ok das comidas que você pede. Gente, atendimento é perfeito. As recepcionistas são muito educadas. Fiz até o City Tour que eu tratei com eles, gente. Então, assim. É tudo muito limpinho. Apesar do hotel ser antigo. O que, aliás, é até um atrativo, né, gente. Tem uma parte bem legal pra você jogar. O café da manhã é muito bem servido, gente. Tem bastante variedade. Só um detalhe. Não tenha bacon. Então, esse é um ponto negativo não ter bacon, né. Mas eu fazer o quê? Mas, mesmo assim, gente. É muito biscoitinho. Muitos frios. Tipos de pães. Maravilhoso. O café da manhã. Maravilhoso mesmo. E agora a gente tá indo na piscina. Na piscina aquecida, né, amor? Com certeza. A cara de feliz do Fernando. De tá acompanhando a esposa. Né, mas faz parte do casamento. Então, o livro, a gente vai mostrar pra vocês lá como que é a piscina, né, amor? É. Faz cara de feliz. Eu tô feliz. Mas tá suízo? Isso. Você quer ficar lá lá de dentro, amor? Claro que fica lá de dentro. Então, gente, o Fernando não quer ficar lá fora. Ele quer ficar na piscina aquecida. Só porque, tipo, tá meio frio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, esse foi o vídeo do Hotel Minas Gerais. Recomendo? Eu super recomendo esse hotel. Pretendo voltar com certeza. Só uma dica. A próxima vez, eu vou reservar direto com eles e não pelo booking. Assim, eu não preciso pagar o estacionamento, né, gente? Já é uma economia.